Olá, esta gravação foi feita com um efeito 3D para ajudar no seu relaxamento. Para uma melhor experiência, por favor, coloque seus fones de ouvido. A medida que você se prepara para embarcar nessa jornada rumo ao relaxamento profundo, escolha um ambiente onde se sinta inteiramente à vontade. Certifique-se de que sua escolha de repouso seja uma cama acolhedora ou uma poltrona que abraça o seu corpo e oferece todo o suporte ideal para este momento de autocuidado e adormecimento. Quando estiver totalmente acomodado, permita que seus olhos se fechem suavemente. Como se cortinas fossem lentamente deslizando ao final de um espetáculo. Sabendo que a paz e o silêncio esperam por você. Inicie a sua experiência com uma respiração profunda, consciente. Inspire lentamente pelo nariz, permitindo que o ar fresco encha os seus pulmões. Sinta como se cada partícula de oxigênio fosse uma mensagem de calma para o seu corpo. Mantenha o ar por um breve momento. E então, respire pela boca. Soltando cada tensão. Soltando todas as expectativas. Liberando tudo aquilo que não serve mais. E repetindo esse ciclo respiratório. Observe como cada respiração se torna mais profunda. Cada vez mais profunda. Levando você a mergulhar profundamente em si mesmo. E sua mente vai ficando mais e mais tranquila. A medida que você se concentra na minha voz. Na música que soa ao fundo. Respirando. E relaxando. Agora, volte a sua atenção. Para o relaxamento progressivo de cada parte do seu corpo. Imagine uma onda suave de relaxamento. Que começa na ponta dos seus pés. E essa onda vai subindo lentamente. Removendo qualquer tensão. Que encontre ao longo do caminho. Permita que essa sensação reconfortante envolva seus tornozelos. Suba. Por suas pernas. Desatando todos os nós. Suavizando. Músculos. Até que essa calma. Chegue ao seu abdômen e peito. Com cada inspiração. Essa onda pacífica. Eleva-se ainda mais. liberando as tensões. Liberando as tensões. Nas costas. Nos ombros. No pescoço. Até que finalmente. Envolve sua cabeça. Levando embora. qualquer resistência ou rigidez. Que possa ter se acumulado ao longo do dia. Enquanto seu corpo se encontra nesse estado de repouso. direcione sua mente. Direcione sua mente para um diálogo de alto acolhimento. Fale consigo mesmo em tons suaves e acolhedores. Cada palavra é um bálsamo. Diga para sua consciência que é seguro relaxar. Que cada momento de paz é um direito seu. Diga para sua consciência. Diga para sua consciência. Use afirmações que fortalecem sua jornada. Diga para sua consciência. A cada respiração. Eu me permito relaxar mais profundamente. Profunda. Mente. A cada momento. Sinto-me mais seguro. Mais em paz. Mais. Mais seguro. Mais seguro. Mais seguro. Mais em paz. Reconheça quaisquer sentimentos de ansiedade sem julgamentos, permitindo-lhes passar como nuvens no céu, de clareza crescente, permanecendo nesse estado, respirando a tranquilidade, vivenciando o relaxamento, preparando-se para avançar para a próxima etapa, da sua jornada interior. Enquanto você continua a desfrutar desse relaxamento, desse estado sereno, relaxado, tranquilo, permita que a sua mente comece a se deslocar suavemente para um cenário mais profundo e transformador. Imagine-se caminhando por um caminho que o leva a um lugar de tranquilidade, um santuário onde a cura e a paz reinam soberanas. Como uma floresta encantada, onde árvores sussurram segredos antigos ao vento. Onde as ondas beijam gentilmente a areia sob um céu estrelado. Onde quer que seja, este espaço é totalmente seguro e protegido. É um espaço só seu. Um espaço criado de você para você, para relaxar e descansar em total segurança. A medida que você explora esse lugar sagrado, perceba que cada detalhe foi feito sob medida para acalmar sua alma e revigorar o seu espírito. Sinta a textura do chão sob seus pés. Ouça os sons sutis que preenchem o ar e respire os aromas que florescem ao seu redor. Deixe-se absorver completamente por esta paisagem, permitindo que ela se torne mais vívida e detalhada a cada passo que você dá. Você encontra uma representação simbólica de cura, como uma fonte de água clara, cristalina, ou uma figura calorosa e acolhedora, que parece esperar por sua chegada. Aproxime-se dessa manifestação, com uma mente aberta e o coração receptivo. Sinta-se à vontade para comunicar seus medos, suas esperanças e seus sonhos. Ouça com atenção as respostas que são oferecidas, sabendo que elas vêm de uma parte profunda e sábia dentro de você. Enquanto interage com seu símbolo de cura, sinta essa energia curativa fluindo dentro de você. Inundando seu corpo, sua mente, seu coração e seu espírito de luz. paz, paz, alegria, bonança, benevolência, alegria, sucesso, tranquilidade, serenidade, sabedoria, e tudo aquilo que é bom. Esta energia, como uma luz dourada ou uma brisa refrescante, se espalha por cada parte do seu ser, restaurando, curando e harmonizando. aceita essa cura não apenas como um dom, mas como um direito seu, inerente à sua sagrada existência. permaneça nesse estado de recepção e comunhão com a fonte de sua cura, preparando-se para levar essas bênçãos, enquanto você se prepara para a próxima etapa da sua jornada. sua jornada continua a se desdobrar com promessas renovadas de serenidade e força interior. E enquanto permanece no seu refúgio, comece a se preparar para se aprofundar ainda mais neste estado de relaxamento. sinta-se ancorado neste momento, sinta-se ancorado neste momento, neste espaço de cura, pronto para levar as transformações. Agora eu vou iniciar uma contagem de 10 a 1. com cada número, permita-se mergulhar mais profundamente no seu subconsciente, onde as poderosas forças da sua reprogramação estão à sua espera. Imagine que cada número leva você mais fundo e te aproxima da essência do seu ser. 10. Sinta a tranquilidade se aprofundando, cada célula do seu corpo relaxando ainda mais. 9. descendo, deixando para trás todas as preocupações do seu dia, mergulhando em paz. 10. Oito. Cada passo é uma camada de tensão dissolvida e você se sente mais leve. 7. Continuando a descer, cada degrau o leva a um estado mais profundo. mais profundo. 6. Sentindo a segurança e o conforto crescerem enquanto você se entrega à experiência. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Agora, totalmente imerso no ponto mais profundo, incorpore as afirmações que vão fortalecer e rejuvenescer o seu ser. 5. A cada respiração escolho nutrir o meu corpo e minha mente com pensamentos de força e saúde. 6. Permitindo que a vitalidade flua através de mim como um rio. 6. 6. 7. 9. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 23. 22. O que dou é guiado por uma sabedoria profunda e um entendimento claro. Com coragem enfrento cada desafio, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado, fortalecendo meu espírito e minha resiliência. Eu possuo um poder pessoal imenso que me permite moldar a minha vida, meus destinos, com intenção e integridade, navegando com confiança através de qualquer tempestade. Minha mente está alinhada com pensamentos de saúde e cura. Cada célula do meu corpo responde com vigor e renovação. Eu escolho ver a mim mesmo com compaixão e amor, apreciando minha própria companhia, celebrando minhas conquistas com um coração agradecido. Eu estou seguro em meu ser, protegido por uma sensação de paz e estabilidade que nenhum evento externo pode abalar. Eu abraço minha coragem que me permite me aventurar em novas experiências e expressar minha verdade com firmeza e graça. Minha força interior é um manancial inesgotável. Cada desafio que supero me fortalece e me prepara para os sucessos que estão por vir. A cada noite, ao me deitar para dormir, meu corpo sabe exatamente como se recuperar e rejuvenescer, garantindo um descanso profundo e reparador. Sou um ser de infinita criatividade e poder. Minha capacidade de criar mudanças positivas em minha vida é ilimitada e profundamente enraizada. Eu me envolvo em práticas que cultivam minha saúde física, mental e espiritual, garantindo que estou sempre no melhor estado do meu ser. Me sinto confortável em minha pele e orgulhoso de ser quem eu sou. Ciente de que minha autoestima é um reflexo da minha verdadeira essência imutável. Cada noite, ao me entregar ao sono, o faço com uma mente clara, um coração leve. Pois sei que sou seguro, amado e que o amanhã traz sempre novas possibilidades de crescimento e alegria. A cada respiração, escolho nutrir o meu corpo e minha mente com pensamentos de força e saúde. Eu sou merecedor de amor e respeito de mim mesmo e dos outros. A cada dia, reafirmo meu valor inestimável, minha dignidade intrínseca. No centro do meu ser, encontro uma fortaleza de paz, sabendo que cada passo que dou é guiado por uma sabedoria profunda e um entendimento claro. Com coragem enfrento cada desafio, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado, fortalecendo meu espírito e minha resiliência. Eu possuo um poder pessoal imenso que me permite moldar a minha vida, meus destinos, com intenção e integridade, navegando com confiança através de qualquer tempestade. Minha mente está alinhada com pensamentos de saúde e cura. Cada célula do meu corpo responde com vigor e renovação. Eu escolho ver a mim mesmo com compaixão e amor, apreciando minha própria companhia. Eu escolho ver a minha vida, celebrando minhas conquistas, com um coração agradecido. Eu estou seguro em meu ser, protegido por uma sensação de paz e estabilidade que nenhum evento externo pode abalar. Eu abraço minha coragem que me permite me aventurar em novas experiências e expressar minha verdade com firmeza e graça. Minha força interior é um manancial inesgotável. Cada desafio que supero me fortalece e me prepara para os sucessos que estão por vir. A cada noite, ao me deitar para dormir, meu corpo sabe exatamente como se recuperar e rejuvenescer, garantindo um descanso profundo e reparador. Sou um ser de infinita criatividade e poder. Minha capacidade de criar mudanças positivas em minha vida é ilimitada e profundamente enraizada. Eu me envolvo em práticas que cultivam minha saúde física, mental e espiritual, garantindo que estou sempre no melhor estado do meu ser. Me sinto confortável em minha pele e orgulhoso de ser quem eu sou. Ciente de que minha autoestima é um reflexo da minha verdadeira essência imutável. Cada noite, ao me entregar ao sono, o faço com uma mente clara, um coração leve, A cada respiração escolho nutrir o meu corpo, E minha mente, com pensamentos de força e saúde. Permitindo que a vitalidade flua através de mim como um rio. Eu sou merecedor de amor e respeito de mim mesmo e dos outros. A cada dia, reafirmo o meu valor inestimável. Minha dignidade intrínseca. No centro do meu ser, encontro uma fortaleza de paz, Sabendo que cada passo que dou é guiado por uma sabedoria profunda e um entendimento claro. Com coragem, enfrento cada desafio, Transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado, Fortalecendo meu espírito e minha resiliência. Eu possuo um poder pessoal imenso que me permite moldar a minha vida, Meus destinos, com intenção e integridade, Navegando com confiança através de qualquer tempestade. Minha mente está alinhada com pensamentos de saúde e cura. Cada célula do meu corpo responde com vigor e renovação. Eu escolho ver a mim mesmo com compaixão e amor, Apreciando minha própria companhia, Celebrando minhas conquistas, Com um coração agradecido. Eu estou seguro em meu ser, Protegido por uma sensação de paz e estabilidade Que nenhum evento externo pode abalar. Eu abraço minha coragem, Que me permite me aventurar em novas experiências, E expressar minha verdade com firmeza e graça. Minha força interior é um manancial inesgotável. Cada desafio que supero me fortalece E me prepara para os sucessos que estão por vir. A cada noite, ao me deitar para dormir, Meu corpo sabe exatamente Como se recuperar e rejuvenescer, Garantindo um descanso profundo e reparador. Minha capacidade de criar mudanças positivas em minha vida É ilimitada e profundamente enraizada. Eu me envolvo em práticas que cultivam minha saúde física, Mental e espiritual, Garantindo que estou sempre no melhor estado do meu ser. Me sinto confortável em minha pele e orgulhoso de ser quem eu sou. Ciente de que minha autoestima é um reflexo da minha verdadeira essência imutável. Cada noite, ao me entregar ao sono, O faço, com uma mente clara, Um coração leve, Pois sei que sou seguro, Amado E que o amanhã Traz sempre novas possibilidades De crescimento E alegria. A cada respiração, Escolho nutrir o meu corpo e minha mente Com pensamentos de força e saúde. Permitindo que a vitalidade Flua através de mim Como um rio. Eu sou Merecedor de amor E respeito De mim mesmo E dos outros A cada dia Reafirmo meu valor inestimável Minha dignidade Intrínseca No centro do meu ser Encontro uma fortaleza de paz Sabendo que cada passo que dou É guiado por uma sabedoria profunda E o entendimento claro Com coragem enfrento cada desafio Transformando obstáculos Transformando obstáculos Em oportunidades de crescimento E aprendizado Fortalecendo meu espírito E minha resiliência Eu possuo um poder pessoal imenso Que me permite Moldar a minha vida Meus destinos Com intenção E integridade Navegando com confiança Através de qualquer tempestade Minha mente Está alinhada Com pensamentos de saúde E cura Cada célula do meu corpo Responde com vigor E renovação Eu escolho ver a mim mesmo Com compaixão E amor Apreciando minha própria companhia Celebrando minhas conquistas Com um coração agradecido Eu estou seguro em meu ser Protegido por uma sensação de paz E estabilidade Que nenhum evento externo pode abalar Eu abraço minha coragem Que me permite Me aventurar em novas experiências E expressar minha verdade Com firmeza e graça Minha força interior É um manancial Inesgotável Cada desafio que supero Me fortalece E me prepara Para os sucessos que estão por vir A cada noite ao me deitar Para dormir Meu corpo sabe exatamente Como se recuperar E rejuvenescer Garantindo um descanso profundo E reparador Sou um ser de infinita criatividade E poder Minha capacidade de criar mudanças positivas em minha vida É ilimitada e profundamente enraizada Eu me envolvo em práticas Que cultivam minha saúde física Mental E espiritual Garantindo que estou sempre No melhor estado Do meu ser Me sinto confortável em minha pele E orgulhoso De ser quem eu sou Ciente De que minha autoestima É um reflexo Da minha verdadeira essência Imutável Cada noite Ao me entregar ao sono O faço Com uma mente clara Um coração leve Pois sei Que sou seguro Amado E que o amanhã Traz sempre novas possibilidades De crescimento E alegria A cada respiração Escolho nutrir o meu corpo E minha mente Com pensamentos de força E saúde Permitindo que a vitalidade Flua através de mim Como um rio Eu sou Merecedor de amor E respeito De mim mesmo E dos outros A cada dia Reafirmo meu valor inestimável Minha dignidade Intrínseca No centro do meu ser Encontro uma fortaleza De paz Sabendo que Cada passo que dou É guiado por uma sabedoria Profunda E um entendimento Claro Com coragem Enfrento Cada desafio Transformando Obstáculos Em oportunidades De crescimento E aprendizado Fortalecendo Meu espírito E minha resiliência Eu possuo Um poder pessoal Imenso Que me permite Moldar a minha vida Meus destinos Com intenção E integridade Navegando Navegando Com confiança Através de qualquer Tempestade Minha mente Está alinhada Com pensamentos De saúde E cura Cada célula Do meu corpo Responde Com vigor E renovação Eu escolho Ver a mim mesmo Com compaixão E amor Apreciando Minha própria Companhia Celebrando Minhas conquistas Com um coração Agradecido Eu estou Segura Em meu ser Protegido Por uma sensação De paz E estabilidade Que nenhum Evento externo Pode abalar Eu abraço Minha coragem Que me permite Me aventurar Em novas experiências E expressar Minha verdade Com firmeza E graça Minha força Interior É um manancial Inesgotável Cada desafio Que supero Me fortalece E me prepara Para os sucessos Que estão por vir A cada noite Ao me deitar Para dormir Meu corpo Sabe exatamente Como se recuperar E rejuvenescer Garantindo Um descanso Profundo E reparador Sou um ser De infinita Criatividade E poder Minha capacidade De criar Mudanças Positivas Em minha vida É ilimitada E profundamente Enraizada Eu me envolvo Em práticas Que cultivam Minha saúde Física Mental E espiritual Garantindo Que estou Sempre No melhor Estado Do meu ser Me sinto Me sinto confortável Em minha pele E orgulhoso E orgulhoso De ser Quem eu sou Ciente De que minha autoestima É um reflexo Da minha verdadeira essência Imutável Imutável Cada noite Ao me entregar Ao sono O faço Com uma mente Clara Um coração Leve Pois sei Que sou Seguro Amado E que o amanhã Traz sempre Novas possibilidades De crescimento E alegria A cada Respiração Escolho Nutrir O meu corpo E minha mente Com pensamentos De força E saúde Permitindo Que a vitalidade Flua Através de mim Como um rio Eu sou Merecedor De amor E respeito De mim mesmo E dos outros A cada dia Reafirmo Meu valor Inestimável Minha dignidade Intrínseca No centro Do meu ser Encontro Uma fortaleza De paz Sabendo Que cada Passo Que dou É guiado Por uma Sabedoria Profunda E o entendimento Claro Com coragem Enfrento Cada desafio Transformando Obstáculos Em oportunidades De crescimento E aprendizado Fortalecendo Meu espírito E minha Resiliência Eu possuo Um poder Pessoal Imenso Que me permite Moldar Para minha vida Meus destinos Com intenção E integridade Navegando Com confiança Através De qualquer Tempestade Minha mente Está alinhada Com pensamentos De saúde E cura Cada Célula Do meu corpo Responde Com vigor E renovação Eu escolho Ver a mim Mesmo Com compaixão E amor Apreciando Minha própria Companhia Celebrando Minhas conquistas Com um coração Agradecido Eu estou Segura Em meu ser Protegido Por uma Sensação De paz E estabilidade Que nenhum Evento externo Pode abalar Eu abraço Minha coragem Que me permite Me aventurar Em novas Experiências E expressar Minha verdade Com firmeza E graça Minha força Interior É um Manancial Inesgotável Cada Desafio Que supero Me fortalece E me prepara Para os Sucessos Que estão Por vir A cada Noite Ao me Deitar Para dormir Meu corpo O sabe Exatamente Como se Recuperar E rejuvenescer Garantindo Um descanso Profundo E reparador Sou Um ser De infinita Criatividade E poder Minha capacidade De criar Mudanças Positivas Em minha vida É ilimitada E profundamente Enraizada Eu me envolvo Em práticas Que cultivam Minha saúde Física Mental E espiritual Garantindo Que estou Sempre No melhor Estado Do meu ser Me sinto Me sinto Confortável Em minha pele E orgulhoso De ser Quem Eu sou Ciente De que Minha autoestima É um reflexo Da minha Verdadeira Essência Imutável Cada noite Ao me entregar Ao sono O faço Com uma mente Clara Um coração Leve Pois sei Que sou Seguro Amado E que o amanhã Traz sempre Novas possibilidades De crescimento E alegria A cada Respiração Escolho Nutrir O meu corpo E minha mente Com pensamentos De força E saúde Permitindo Que a vitalidade Flua Através De mim Como um rio Eu sou Merecedor De amor E respeito De mim mesmo E dos outros A cada dia Reafirmo Meu valor Inestimável Minha dignidade Intrínseca No centro Do meu ser Encontro Uma fortaleza De paz Sabendo Que cada Passo Que dou É guiado Por uma Sabedoria Profunda E o entendimento E o entendimento Claro Com coragem Enfrento Cada desafio Transformando Obstáculos Em oportunidades De crescimento E aprendizado Fortalecendo Meu espírito E minha Resiliência Eu possuo Eu possuo um poder Pessoal Imenso Que me permite Moldar a minha vida Meus destinos Com intenção E integridade Navegando Com confiança Através De qualquer Tempestade Minha mente Está alinhada Com pensamentos De saúde E cura Cada célula Do meu corpo Responde Com vigor E renovação Eu escolho Ver a mim Mesmo Com compaixão E amor Apreciando Minha própria Companhia Celebrando Minhas conquistas Com um coração Agradecido Eu estou Seguro Em meu ser Protegido Por uma Sensação De paz E estabilidade Que nenhum Evento Externo Pode abalar Eu abraço Minha coragem Que me permite Me aventurar Em novas Experiências E expressar Minha verdade Com firmeza E graça Minha força Minha força É um Manancial Inesgotável Cada desafio Que supero Me fortalece E me prepara Para os sucessos Que estão Por vir A cada noite A cada noite Ao me deitar Para dormir Meu corpo Sabe Exatamente Como se Recuperar E rejuvenescer E rejuvenescer Garantindo Um descanso Profundo E reparador Sou um ser De infinita Criatividade E poder Minha capacidade De criar Mudanças Positivas Em minha vida É ilimitada E profundamente Enraizada Eu me envolvo Em práticas Que cultivam Minha saúde Física Mental E espiritual Garantindo Que estou Sempre No melhor Estado Do meu ser Me sinto Confortável Em minha pele E orgulhoso De ser Quem eu sou Ciente De que Minha autoestima É um reflexo Da minha Verdadeira Essência Imutável Cada noite Ao me entregar Ao sono O faço Com uma mente Clara Um coração Leve Pois sei Que sou Seguro Amado E que o amanhã Traz sempre Novas possibilidades De crescimento E alegria A cada Respiração Escolho Nutrir O meu corpo E minha mente Com pensamentos De força E saúde Permitindo que a vitalidade Flua através de mim Como um rio Eu sou Merecedor De amor E respeito De mim mesmo E dos outros A cada dia Reafirmo Meu valor Inestimável Minha dignidade Intrínseca No centro Do meu ser Encontro Uma fortaleza De paz Sabendo Que cada Passo Que dou É guiado Por uma Sabedoria Profunda E um Entendimento Claro Com coragem Enfrento Cada desafio Transformando Obstáculos Em oportunidades De crescimento E aprendizado Fortalecendo Meu espírito E minha Resiliência Eu possuo Um poder Pessoal Imenso Que me permite Moldar A minha vida Meus destinos Com intenção E integridade Navegando Com confiança Através De qualquer Tempestade Minha mente Está alinhada Com pensamentos De saúde E cura Cada célula Do meu corpo Responde Com vigor E renovação Eu escolho Ver a mim Mesmo Com compaixão E amor Apreciando Minha própria Companhia Celebrando Minhas conquistas Com o coração Com o coração Com o coração Agradecido Eu estou Seguro em meu ser Protegido por uma sensação De paz E estabilidade Que nenhum evento externo Pode abalar Eu abraço Eu abraço Minha coragem Que me permite Me aventurar em novas experiências E expressar minha verdade Com firmeza e graça Minha força Minha força interior É um manancial Inesgotável Cada desafio Que supero Me fortalece E me prepara Para os sucessos Que estão por vir A cada noite Ao me deitar Para dormir Meu corpo Sabe exatamente Como se recuperar E rejuvenescer Garantindo um descanso Profundo E reparador Sou um ser De infinita Criatividade E poder Minha capacidade De criar mudanças Positivas Em minha vida É ilimitada E profundamente Enraizada Eu me envolvo Em práticas Que cultivam Minha saúde física Mental E espiritual Garantindo Que estou sempre No melhor estado Do meu ser Me sinto confortável Em minha pele E orgulhoso De ser Quem eu sou Ciente De que minha autoestima É um reflexo Da minha verdadeira Essência Imutável Cada noite Ao me entregar Ao sono O faço Com uma mente Clara Um coração leve Pois sei Que sou seguro Amado E que o amanhã Traz sempre Novas possibilidades De crescimento E alegria E alegria O que eu sou Do meu ser Moite E alegria o Do meu ser D Amém.